da Loteria Esportiva, não aposte antes de ouvir o Lotecando, sexta às seis da tarde, na Antena Esportiva, um novo jeito de fazer o Web Rádio. Aqui você fica antenado sobre tudo o que acontece no Clube Mário de Niterói, Canto do Risca, na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na Rede, todas as sextas, às sete da noite, na Antena Esportiva, um novo jeito de fazer o Web Rádio. Quer informação, interatividade e irreverência? Você encontra no Jogando nas Onze, a cobertura completa dos clubes do Leste e Fluminense e as últimas notícias dos quatro grandes do Rio. Jogando nas Onze, segunda às oito da noite, na Antena Esportiva, um novo jeito de fazer o Web Rádio. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final, na Antena. Análise as notícias do mundo do automobilismo, com o Rodrigo Goiades e Natan Sayun. É o final na Antena, terça, às sete da noite, com reprises às quintas e sextas, às quatro e cinco da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. Vinte e um nove meia sete sete nove treze trinta e cinco. Vou repetir. Vinte e um nove meia sete sete nove treze trinta e cinco. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Abrigo de animais carentes, senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes, senhor Sebastião. E no Instagram Abrigo S.R. Sebastião. Adotar é uma... Também nasce a rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de trinta mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça! O Rádios Net está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O único programa de rádio que faz análise dos concursos da Loteria Esportiva. Não aposte antes de ouvir o Lotecando. Sexta, às seis da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Aqui você fica antenado sobre tudo o que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto do Rio. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na Rede. Todas às sextas, às sete da noite, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Quer informação, interatividade e reverência? Você encontra no Jogando nas Onze. A cobertura completa dos clubes do Leste e Fluminense. E as últimas notícias dos quatro grandes do Rio. Jogando nas Onze. Segunda, às oito da noite, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final, na Antena. Análise e as notícias do mundo do automobilismo. Com o Rodrigo Goliades e Natan Sayun. R Final, na Antena. Terça, às sete da noite. Com reprises às quintas e sextas. Às quatro e cinco da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Antena Esportiva. Rodrigo Goliades. É, daqui a pouco, é daqui a pouco. As emoções do Carioca Série B1. Aqui, direto do Alzirão Itaboraí. Chuvinha fina, é. Vamos aqui, ou testemunhar, transmitir as emoções da primeira rodada do segundo turno. A taça corcovado entre Itaboraí e Arte Sul. As duas equipes tentando se recuperar aí no Campeonato Carioca Série B1. E é claro, aqui na Antena Esportiva vocês vão curtir tudo que vai acontecer neste jogo. Vamos voltar já já com o nosso pré-jogo. Aqui, a solução da Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer Web Rádio. Antena Esportiva. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 9 6779 1335. Vou repetir. 21 9 6779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. A abrigo de animais carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook, Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. E no Instagram, Abrigo SR Sebastião. Adotar é uma rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já. CX Rádio.com. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net está disponível para Android e IOS no site radiosnet.com. O único programa de rádio que faz análise dos concursos da loteria esportiva. Não aposte antes de ouvir o Lotecando. Sexta, às seis da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Aqui você fica treinado sobre tudo o que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto no Rio. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto no Rio. Cantusca na Rede. Todas as sextas, às sete da noite, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Quer informação, interatividade e irreverência? Você encontra no Jogando nas Onze. A cobertura completa dos clubes do Leste e Fluminense. E as últimas notícias dos quatro grandes do Rio. Jogando nas Onze. Segunda, às oito da noite, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa. É em final, na Antena. Análise e as notícias do mundo do automobilismo. Com Rodrigo Goliades e Natan Sayun. É em final, na Antena. Terça, às sete da noite. Com reprises às quintas e sextas. Às quatro e cinco da tarde. Na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 9 67 79 13 35 Vou repetir. 21 9 67 79 13 35 Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Abril de animais carentes, senhor Sebastião. Precisamos de sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abril de animais carentes, senhor Sebastião. E no Instagram Abril de animais carentes, senhor Sebastião. Adotar é uma rádio, um computador e um celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O único programa de rádio que faz análise dos concursos da Loteria Esportiva. Não aposte antes de ouvir o Lotegando. Sexta, às seis da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Aqui você fica antenado sobre tudo o que acontece no clube mais querido de Niterói. Cantusca na Rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Gando do Rio. Cantusca na Rede. Todas as sextas, às sete da noite, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o Web Rádio. Está entrando no ar Pela Rádio Antena Esportiva A Jornada Antenada Um novo jeito de transmitir esportes pelas ondas da internet Rodrigo Broniades Uma boa tarde para todos vocês que estão aqui na Antena Esportiva. A Jornada Antena Esportiva do Rádio. A Jornada Antena Esportiva do Rádio. A Jornada Antena Esportiva do Rádio. A Jornada Antena Esportiva. A Jornada Antena Esportiva do Rádio. Um pouquinho ali em cima do Itaboraí, acima da posição do Itaboraí, nós vamos realizar a calificação do campeonato, né? Mas, como assim, é o jogo que faz desde o que eu estou aí, que eu estou aqui fora, mas como está bem, o segundo turno, que é o jogo que surgiu, é o jogo que eu estou aqui para fazer uma energia aí das últimas posições, e claro, esse jogo que eu estou aqui, eu estou aqui fazendo a calificação para o campeonato, galera. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô. E também de White Tracer, que é o que é isso que você quer. E é muito obrigado ao seu vídeo em 24 horas por dia. Chame-me-me pelo telefone 21-988-03-1519. Muito bem, foi na 14h52. A instalação já já vai ser dadas. E o próximo abraço de uma aposta. O que eu estou mezinha, o meu pai, o que eu estou mezinha. E o que eu estou mezinha, o que eu estou mezinha. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?